Olá pessoal, estamos esperando aqui Ronaldo Fraga para entrar e nós começarmos o nosso bate-papo aqui com direito de família, arte, moda e assim que Ronaldo entrar esperar alguns minutinhos e aí E aí E aí E aí E aí Boa noite, expedito. Obrigado pela presença. Mariana Moraes. Vamos lá, Ronaldo. Bom, aguardando o Ronaldo Fraga, que já está chegando. Olá, Ronaldo. Aê, Rodrigo. Olá. Não saímos tanto tempo esse encontro. Chegou o dia. É, finalmente. As pessoas estão chegando aqui. Vamos fazendo um bate-papo até que elas terminem de entrar, para nós entendermos como é que é essa costura. Na verdade, nós vamos fazer uma costura do direito de família com a arte, com o seu trabalho, que é um trabalho conhecido nacionalmente, internacionalmente. E acho que você tem muito a nos dizer, muito a acrescentar ao direito de família. Para quem não sabe, o direito de família, o IBDFAM, ele tem uma comissão de direito e arte, uma das perspectivas do direito de família hoje, que é essencialmente interdisciplinar. Então, nós temos uma comissão que é dirigida pela Fernanda Barreto, que deve estar aqui, da Bahia, e pela Luciana Brasileira, de Pernambuco, porque o IBDFAM é uma entidade nacional. Estamos na associação, passamos da associação número 16.500. Então, é muita gente em todo o Brasil. E nós temos, portanto, interesse em pensar o direito de família de uma forma interdisciplinar. E hoje aqui nós vamos fazer essa interdisciplinaridade com a arte, com o estilista Ronaldo Fraga. Então, para quem não conhece, todos conhecem, claro, o estilista Ronaldo Fraga é nosso convidado de hoje e que nos presenteia com essa reflexão sobre direito, arte. E ele já falava de essas coisas que hoje nós estamos falando de direito de família, ele já falava disso há muito tempo atrás. Então, Ronaldo, você quer falar alguma coisa antes de nós começarmos propriamente o debate? Bom, sua apresentação está ótima. Porque, na verdade, eu fazia todas essas considerações que, na verdade, eu só sabia que eu estava falando de direito de família depois que eu te conheci. Mas, não, eu acho que o que acontece, Rodrigo, é que a moda, ela permeia pelo quê? Ela se constrói pelo quê? Pelo desejo de uma época. É um desejo que vai ser refletido em um desejo do vestir. E o direito, seja direito de família, seja direitos humanos, eu acho que é legal também esse trabalho, falar um pouco do que, para quem não conhece, porque é muito mais que direito de família, o que você vem fazendo no IBDFAM. O IBDFAM tem feito... O direito de família hoje é um trabalho... Está intrinsecamente ligado aos direitos humanos, obviamente, e o direito, a interpretação, o direito é uma linguagem, assim como a moda é uma linguagem. Quando você... A pessoa, da forma como ela se veste, de alguma forma, ela revela um pouco de si. Então, uma roupa não é tão inocente. Nós não vamos falar aqui de moda, mas nós vamos falar da representação da moda no contexto político, o que ela significa nesse contexto político. Eu acho que você talvez seja o único estilista brasileiro e um dos poucos do mundo que faça isso. Eu que tenho essa linguagem política da moda e tal. Bom, o ato da escolha da roupa, por si só, ele já é um ato político. Quando você escolhe esse terno azul para estar aqui, você está fazendo política. Só que aqui no Brasil, a nossa parca educação política, as pessoas associam imediatamente à polititica, à política partidária. Agora, a política é como você se posiciona no mundo, como você estabelece diálogo com o mundo. E, de uma forma mais ampla, você pode até falar de desejos também. E a minha formação, eu falo que fui um adolescente que só li literatura política no final da ditadura militar. E eu enlouqueci com aquilo. Tudo que era livros proibidos pela ditadura, eu fazia tudo para poder ter acesso e ler esses livros e tal. Mas teve uma estilista que todo mundo conhece, que é a estilista do Zou Angel, que, quando ela denuncia os horrores da ditadura militar, que ela perde o filho e depois a própria vida, foi reconhecido pelo governo brasileiro como um dos mortos, ela e o filho, assassinados pela ditadura militar. Isso me marcou muito. E eu tive conhecimento da Zou Zou num livro do Zou Angel Ventura. Eu nem pensava em ser estilista. E aquilo me impactou. Eu falei, cara, a figura que poderia ser uma costureira de madame, uma senhora costureira, simplesmente como se isso fosse pouco, mas não é, ela fez muito, muito mais do que muitos intelectuais. E mesmo na história da moda mundial, você não vai encontrar um caso semelhante ao caso da Zou Zou Angel. E tem uma outra coisa, Rodrigo, que isso aí é até legal, porque no início da nossa conversa, quando nós falamos assim, quando nós realmente somos amigos de longa data, me interessa muito o tema do trabalho do Rodrigo. O Rodrigo é um apaixonado pelo que ele faz, o trabalho que ele desenvolve no IBDFAN. Nós poderíamos estar falando de várias coisas aqui. Agora, esse recorte, quando você fala assim, não, vou falar do direito de família por algumas coleções, eu achei isso bem interessante. Pois é, então vamos começar. Eu vou começar do começo. O Ronaldo Fraga, como ele disse, talvez ele não tivesse essa consciência, mas um ano antes da fundação do IBDFAN, ele já tinha feito uma coleção que tem tudo a ver, que se chama Álbum de Família, que é a partida inspirada em Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues é puro direito de família, só que é um direito de família um pouco pelo avesso. E nós hoje estamos num momento político que diz muito isso. Isso que nós vamos falar aqui hoje tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. Porque, afinal de contas, falar dessas coisas do direito de família, porque o Estado tenta regular o desejo, a forma de manifestação das pessoas, de constituir família, etc. Então, eu mesmo já me interesso muito por isso, por essa conexão, mas eu acho que falar disso de uma maneira... Então, como é que... Vamos começar a falar, não sei se vai dar para falar de todas, o Romaldo tem mais de 50 coleções e todas elas sempre têm um tom político, mas nós vamos pescar essas que têm uma conexão com o direito de família, começando aí, começando do começo, embora a gente pudesse falar de todas, mas o Álbum de Família, em 1996, o que te levou a falar? O que diz isso? E depois vocês poderão conferir todas essas coleções no link que nós vamos deixar aqui, porque quando você, ao ver isso, a emoção é outra. Uma coisa é falar, é a palavra, outra coisa é assistir o desfile, que não é um desfile de uma modinha, ele tem esse tom político. E isso fala, é o que nós estamos tentando falar com o direito de família, de outras formas, e que o Ronaldo fala isso através dessa arte dele, que é um multiartista também, claro. Mas, então, Ronaldo, nesse primeiro desfile seu, de 1996, um ano antes da fundação do IBDFAM, então o direito de família já estava presente ali, eu nem sabia disso, porque a gente sabia muito tempo depois. E o que é que... Você quer começar por ele? Eu acho que é legal. Então a nossa costura é isso, direito de família e essa imóvel. Bom, o seguinte, de qualquer forma, todas as coleções, todas, sem exceção, tem política ali, todas. Ali, de uma forma mais explícita, mais implícita, a política de denúncia, a política de colocação e posicionamento no mundo, então todas elas têm manifesto político. Agora, onde eu vejo claramente essa história de questões ligadas a direitos e deveres relacionados ao seio familiar, eu vejo algumas. E, curiosamente, o Almo de Família foi minha segunda coleção, meu segundo desfile, quando eu voltei de Londres, eu sou fascinado, sempre fascinado pela obra do Nelson Rodrigues, porque ele coloca ali, ele escancara a hipocrisia da família brasileira, e ele cria ali uma... Eu vejo uma temporalidade na obra do Nelson Rodrigues. Toda família brasileira tem muito de Nelson Rodrigues. E eu peguei e resolvi fazer esse desfile. e era um desfile, gente, que eu já estava pensando. Hoje, um desfile dura oito minutos, tem uma coisa, oito, dez minutos no máximo. Naquela época, o desfile durava meia hora. O Almo de Família foi um desfile de 23 minutos, era uma saga. E eu trouxe de Londres uns sprays brancos que ficavam um batalhão do pessoal de beleza passando as mechas. Então, no final, os modelos terminavam todos grisalhos na passarela. ia ali com a trilha, com a roupa. Aí a roupa contava uma história de cada um. Você sabia quem era o papel de cada um ali. Você sabia quem era o amante, você sabia que era onde residiam os esqueletos do armário, os loucos da família, a questão do sexo. Começavam duas meninas e era o crescimento dela até o envelhecimento do desfile. Era uma saga. Aquela só era um síntese que eu gosto muito. Eu gosto muito das roupas. Curiosamente, embora seja o meu segundo desfile, tem muito do que viria no futuro marcar o que eles falam que é o estilo da minha moda. Tem uma coisa do perfume de tempo, mas uma história, eu acho que é essa coisa do desejos truncados da relação. Preconceito, aquilo que a família vai e joga para dentro do armário. Eu até estou pensando que tem uma outra coleção, que é uma coleção que ela não foi... Essa coleção foi estilada no Fito Evas Fashion, que é o evento que viria da origem ao São Paulo Fashion Week. Mas teve um outro que foi estilado em Belo Horizonte, no DH Fashion Week, ela não chegou estilada em São Paulo, que era o jantar em que as pessoas entravam comendo, a família entrava comendo. Era um jantar muito chique. Só que em dado momento na trilha que mudava o tom, começava a entrar aquelas figuras que a família esconde no quarto, que ela não deixa descer dos jantares. A louca, a lésbica, o gay, a moderna, aquela que transgredia os signos ali da família. Então foi uma... De certa forma, não foi uma coleção claramente inspirada em Nelson Rodrigues, mas ela falava a mesma coisa do álbum de família que foi desfilado no início de 96, ou no meio de 96, uma coisa assim. Pois é, porque quando você fala disso e quando o direito fala dessas coisas, do escancar, nós estamos escancarando também o preconceito. Como eu disse, o direito de família hoje é direitos humanos. O trabalho do IBDFAM tem sido um trabalho de inclusão, que o direito, em nome da moral, dos bons costumes, sempre excluiu pessoas e doas e categorias do laço social. Então esse dar um lugar de visibilidade, que é o que o IBDFAM tem feito também, lutado contra o preconceito, que é o que a arte faz. Você tem uma outra também, que o Ronaldo, além de um grande artista, ele é um grande contador de história, ele sabe contar história com ninguém. Qualquer história ruim fica boa com ele. Então tem uma de uma coleção de 2010, depois vocês poderão conferir o link. pelo link, vocês poderão assistir o desfile, é imperdível, que é Tudo é risco de giz. Tudo é... Que foi de 2010, né? 2010. Qual é a conexão disso com o direito de família? O que falava essa do risco de giz? Essa coleção ficou conhecida como a coleção do desfile dos velhinhos e das crianças. Porque tinha crianças na passarela, o cast era formado de crianças de 4 a 10 anos, no máximo, e de senhores e senhoras de 64 a 92 anos. Tinha duas senhoras de 92 anos. E ali misturou tempos na passarela. Foi inspirado no espetáculo Giz, do Álvaro Apocalipse, do Teatro Boneco Giramundo, o teatro do grupo mineiro famoso. E ali, os bonecos brancos, que o Álvaro concebeu com a ideia de que ele queria falar de abandono e desamparo. Aquela sensação de você entrar numa casa e deparar com todos os móveis cobertos por lençóis brancos. E é surpresa ao tirar esses lençóis. Então, basicamente, a coleção fala disso, de pontos dos extremos da sociedade, grupos invisíveis da sociedade. As crianças abandonadas, as crianças abandonadas e o velho que é acima de 64, 65 anos, agora não, está aumentando essa faixa etária. Mas até 2010, falava em 65 anos, você já era um idoso. Hoje, pela lei, ainda é a partir de 60 anos. Mas essas categorias, que é o que nós chamamos de vulneráveis no direito de família, são as categorias, os idosos e as crianças, que são as categorias vulneráveis que o direito de família tem tratado tanto, por isso fizemos o Estatuto do Idoso. A situação das crianças, eu acho que são as mais vulneráveis. No Brasil, nós temos cerca de 50 mil crianças em abrigos, à espera de uma família que nunca chega. Então, essas crianças em total desamparo. Elas são crianças que estão em abrigos, não é a mesma coisa de serem criadas por uma família. Então, falar desse desamparo, e desamparo também é uma expressão psicanalítica, que todos nós, em algum momento, nos deparamos com o nosso próprio desamparo, e o direito fala disso principalmente com essas vulneráveis. Aliás, a palavra vulnerabilidade é uma expressão nova para o direito, ela traz uma carga de significante, uma carga, uma força na sua expressão que tem ajudado a melhorar, porque as palavras têm força e poder, assim como a arte que você faz. Então, você foi o primeiro a colocar essas pessoas, esses vulneráveis e dar visibilidade para eles. imagina, quem imaginaria pessoas velhas desfilando, porque elas não fazem... E foi uma coisa tão... Tem uma coisa que eu acho lindo nesse desfile, porque você não ensaia crianças e idosos. Fizemos uma passagem ali, mas eles não eram modelos. Então, falavam assim, andem no seu ritmo. E era curioso, porque crianças, às vezes, entravam correndo, só que em dado momento, embaralhava tudo, o olhar, o andar da criança estava no idoso. E o olhar do idoso, o andar do idoso estava em determinada criança. Então, são dois grupos de invisíveis que ali estavam. Tinha uma jornalista, ela chegou a fazer um depoimento, porque ela falou assim, quando começou o desfile, eu falei assim, ela falou assim, eu pensei, ai, criança, velha, forçação de barra para emocionar. Ela disse. Quando ela falou que entrou o terceiro look, ela já estava aos prantos, porque ela pensou nos velhos dela, nos velhos que ela conhecia, nos velhos que passaram pela vida dela e no velho que ela seria logo ali adiante. E deparar com essa realidade desses grupos dos invisíveis no Brasil, que são as crianças abandonadas, a situação também dos velhos. agora vivemos aí uma situação que é esse momento dessa pandemia, onde o governo claramente coloca, não, vai ter que morrer mesmo. Então, se tiver que morrer, qual é o problema que eles morram? E uma cultura que ela nunca privilegiou, ela não privilegiou, a cultura do nosso país ela nunca privilegiou e está longe de chegar a esse ponto, infelizmente, de valorar os seus anseões. Então, um país que tem como artista uma Fernanda Montenegro, um Chico Buarque de Holanda, um Caetano Veloso com 78 anos, uma Elza Soares com 90. Então, isso não é pouco. Mas aí, onde que entra isso na moda? Isso na época chocou, isso assustou. E foi muito curioso porque eu fiz o desfile, foi uma modelagem toda pensada para que ela caísse no corpo de uma modelo 38, mas se ela tinha volumes que vestiam uma senhora de 46. e no dia seguinte eu embarquei cedo para o México e fiz o mesmo desfile no México. Só que, quando eu cheguei no México, o desfile no México seria com modelos mesmo, modelos normais, padrão. A imprensa ficou extremamente desapontada porque a imprensa de lá tinha acompanhado o desfile aqui do Brasil e eles queriam que lá acontecesse, também tivesse acontecido dessa forma do mesmo formato do casting. E eu pergunto porque chocou, chocou, as pessoas choraram muito, foi uma comoção geral, aquela mistura dos bonecos fantasmagóricos, aquilo que você quer esconder, de novo, a hipocrisia dessa sociedade, que é essa espinha, infelizmente, dorsal da sociedade brasileira, porque é nesse lugar que eu acho que talvez a gente possa e sentimos a vontade de discutir moda com direito, moda e direito falam o tempo inteiro, refletem o tempo inteiro o desejo de um tempo. E por mais que a moda tente adivinhar o futuro, que ela nunca acerta, ou tente repetir o passado, eu até te pergunto se isso também acontece no direito, porque, na verdade, o papel tanto do direito quanto da moda é pensar o agora. Mas aí, por que eu estou te falando isso? Porque da mesma forma que na moda tempos vão e vêm e vão... Por exemplo, hoje a gente está vivendo um momento no país onde questões que, para nós, estariam resolvidas, a gente vê aí uma onda conservadora, nefasta, no ar, que está tirando aquele lençol branco que estava cobrindo esse móvel escondido numa casa abandonada. Sim, sim. Agora, o direito, ele vive sempre, o direito é permeado o tempo todo por uma moral sexual, religiosa, essa moral que determina e foi enorme, quando você fala de hipocrisia, eu lembro de uma expressão muito comum no direito que é em nome da moral e dos bons costumes. Eu morro de medo dos guardiães da moral e dos bons costumes, que sempre tem algo a esconder. Mas é isso que sempre sustentou essa dogmática jurídica, tanto é que é uma história recente, até a Constituição de 1988, os filhos savidos fora do casamento, eles não podiam existir, só que eles existiam, então não podiam ser registrados em nome do pai, eram chamados de ilegítimos, quer dizer, o Estado em nome dessa moral ia excluindo, ele ilegitimava. Depois da Constituição de 1988 para cá, isso vem melhorando, mas eu acho que isso tem melhorado muito com a ajuda da arte. Por exemplo, é aqui uma conexão que nós estamos trazendo para o direito, está aqui presente a Luciana Brasileiro, vice-presidente da Comissão de Direito e Arte, a Fernanda Barreto, da Bahia, tem feito um trabalho belíssimo dessa conexão e isso é muito necessário para nós. Eu já penso nisso por via da psicanálise, com a arte, e você nos inspira muito, a mim inspira muito essa história de trazer, você faz da moda uma arte e faz isso de uma maneira belíssima e que me põe a pensar. Eu fiquei pensando o tempo todo, como é que nós vamos costurar direito e família com moda e estamos aqui hoje falando disso, porque as suas coleções todas falam disso. Tem uma, especialmente, de 2015, que é o, por falar em amor, você fala de uma questão que é uma discussão muito importante no direito hoje, que são as novas formas de família, que é o poliamor. O poliamor que é diferente das famílias simultâneas. Nas famílias simultâneas, você tem uma família paralela à outra. No poliamor, talvez seja mais honesto, você vive junto com três pessoas vivendo junto. E o Conselho Nacional de Justiça, ele atua como um sensor da moralidade. No dia 28 de junho de 2018, ele proibiu aos cartórios de fazerem, de lavrarem escrituras de união poliafetiva. Por que ele proibiu isso? Porque estava crescendo o número de uniões poliafetivas. Como diz Freud, a cada desejo, existe um desejo que se lhe contrapõe, ou seja, tudo aquilo que é proibido. Então, o Estado quis romper isso. Claro que ninguém vai deixar de viver em união poliafetiva ou só a forma de sexualidade, porque o Estado proíbe, porque o desejo escapa entre os dedos. Mas eu acho que a arte vem falar disso de uma maneira muito melhor, muito sublime. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa coleção. E depois, claro que vocês podem ir lá conferir a coleção, porque diz de uma maneira muito mais elegante, muito mais nobre. Como é que é essa coleção, Ronaldo? Foi de 2015, eu sou péssimo para dados, mas foi, foi em 2015. Tem uma coisa que é o seguinte, Rodrigo, você, por exemplo, está falando a história que eu faço com o meu trabalho é arte e tal. Eu falo que, eu não falo isso, quem pode falar que o meu trabalho é arte é o outro. Eu ainda acho que o que eu faço é a roupa. E eu acho que a moda, ela pode sim estabelecer esse diálogo com outras frentes. Aliás, para sobreviver, ela é um vetor que vai ter que fazer isso cada vez mais. E a moda é essa longa história que se conta. É a história da humanidade, é contada através do que o homem escolheu para vestir, do que ele escolheu para comer, da forma como ele escolheu para morar. Então, não tem como. Para mim, é difícil desassociar a coisa da história, de pensar a história, de contar uma história através da roupa. E, nesse caso, eu não sei que... Outro dia, um amigo falou assim, olha, eu fico na dúvida se você é bobo ou se você é inocente. Eu acho que talvez eu seja bobo, inocente e louco. Aí mistura as duas coisas ali. Porque quando eu olho para trás, eu vejo determinadas coleções e eu falo assim, não, você foi muito doido de fazer aquilo. Eu me lembro que teve uma coleção, antes de falar dessa, que foi a Cordeiro de Deus, que eu criei uma história de amor do domingo de visita ao presídio. eu fui para essa área daqui de Neves para fazer um projeto de bordado e tal. E aí os modelos entravam na passarela com hematomas, sabe? Mulheres e homens. Se eu fizesse isso hoje, cara, eu estava preso, sabe? Ia ser um escândalo. Então, com músicas religiosas tocando, a Fernanda Taka cantando músicas católicas e tal. Agora, nesse caso, por falar em amor, eu falava de amor o desfile inteiro, na música, na roupa, na projeção, na estampa. E o cenário era formado por camas de casais, várias camas de casal. E quando os modelos voltam, os casais de quatro, de três, foram ocupando essas camas. e a plateia pôde vir para o cenário e fotografou essa coisa do público fotografando o privado exposto ali numa cama, como se ela estivesse escolhendo a cama para a casa nova. Então, ali, eu procurei falar, encontrei essa forma poética, palatável, sutil, para despertar esse assunto desses novos casais, de um novo tempo. Porque, por mais que venha um presidente como esse que a gente tem aí, essa onda que a gente tem, Damares, Bolsonaro, essa turma não dura para sempre. E tem uma coisa da evolução humana que o homem vai continuar evoluindo, esperamos. Atrasa num país, atrasa numa sociedade, atrasa numa comunidade. Então, esse desfile que falava, por falar em amor, ele falava dessa forma, desse novo, nova forma de confluência de novos casais. Pois é, e eu espero que o governo que tenha um programa de incentivo às famílias, porque o direito hoje, ele é principalmente, porque a fonte do direito não é só a lei, são os costumes, a jurisprudência, para quem não é da área, explicando rapidamente, porque tem muita gente aqui que não é da área, quem é da área, isso é banal, é o beabá. Mas, por que eu estou falando isso? É porque uma das fontes importantes, não a mais importante, que é a lei, as leis de direito de família, elas não passam mais no Congresso Nacional, a maioria delas, porque, por causa dos interesses morais, religiosos, tem, então é muito difícil aprovar, a sorte é que não foi, a sorte é que não é só a lei, por exemplo, o casamento homoafetivo no Brasil, que o Brasil deve a Maria Berenice Dias, que começou com tudo isso, e tal, lá no Supremo, foi uma interpretação da Constituição e não propriamente da lei, a lei não vai, não passa isso, porque é engessado, como a vida é muito maior do que isso, são os costumes e a arte é muito maior do que isso, por isso que nós precisamos da arte, e os desfiles do Ronaldo, que não é só a roupa, tem uma trilha, tem trilha sonora também, que tem tudo a ver com o tema, que nos inspira a pensar e a sensibilizar com isso, vocês vão ter que ver o link, aí depois lá o Ronaldo vai dizer onde é que pode encontrar isso, mas assim, nós estamos fazendo um desfile dos desfiles aqui, muito sinteticamente, porque o objetivo é fazer a conexão ou para fazer, costurar mesmo com o direito de família, para usar essa linguagem, mas tem um outro também que eu me lembrei, que eu queria que você falasse, que é Edir em Quemiquedas, esse também tem a ver com o direito de família, em que ele se conecta ao direito de família, Ronaldo? O Edir em Quemiquedas, ele fala de transfobia, o Brasil é o país, todo mundo sabe, quem não sabe, tem os piores índices de violências e assassinatos contra a comunidade LGBTQ, LGBTQ, então, de onde que nasceu essa história? eu falo que as minhas coleções, tudo que me alumbra e tudo que me assombra já é um motivo para trazer para o meu ofício, porque teve um tempo que eu falava assim, ah, isso é desculpa, porque como eu vou, tudo que eu leio, eu estou lendo relacionado à coleção que eu estou fazendo, e se então, quando eu estou interessado em determinado assunto, é esse o assunto, mas não, eu acho que essa questão é séria, ela é muito séria, então não dá para você ver notas de jornal, violência, e falar assim, tá aí, o que eu estou fazendo? De que forma que eu manifesto para os meus o meu posicionamento em relação a isso? Aí eu li muito, porque também tem uma coisa, eu sempre procuro criar essa conexão da roupa ali, e a roupa para mim ela está em tudo, em tudo, exatamente em tudo, e aí eu olhei e falei assim, comecei a investigar, comecei a ler entrevistas de trans, travestis, e o quanto o momento, é inesquecível para elas, das meninas, e para eles, os meninos, no dia em que eles saem por conta própria e compram a roupa que vem de encontro ao ser que muita gente chama de alma. O primeiro batom, a primeira sandália, o primeiro vestido. Então ali, nós estamos falando de muito mais do que roupa, nós estamos falando de reafirmação da alma, reafirmação do ser, ou esse papel que é, para mim, o papel mais importante da moda, que é aquela coisa mágica que te dá coragem para seguir viagem quando a noite vem, na construção da sua própria história. Eu até falava, sim, na construção do personagem, mas eu tenho achado que é muito mais interessante na construção do seu roteiro, porque é muito mais importante que você seja o roteirista principal da sua própria história, optando em ser personagem principal ou não, mas que você defina os seus caminhos. Agora, todos esses desfiles, Rodrigo, quando eu me lembro que lá atrás, quando eu fiz o desfile do Jequitinhonha em 2003, teve gente que falou assim, ah, Jequitinhonha, pelo amor de Deus, você está louco, e jornalistas, trazer miséria para a moda, não, num lugar tão pobre, pode dar uma coleção de moda, pode inspirar uma coleção de moda, nem eu sabia, mas era como se eu falasse com eles assim, ah, você acha que não dá tema para a moda, não? Então espera aí que já vem, e vem temas espinhentos, mas também da mesma forma que eu acho que, qual que é o meu compromisso como homem do meu tempo na relação com o meu ofício? é que a desgraça já está aí, a desgraceira já está aí, não precisamos reforçar essa desgraceira, mas a moda, como a arte, às vezes, como a arte quase sempre, e a moda, às vezes, ela tem o poder de enxergar poesia em terreno árido, e estimular o outro, ou uma nova geração, a trilhar um caminho que ele ainda não foi trilhado, então, quando eu trago o Elidio Kimiqueiras, eu falei, eu vou falar desse desfile, e comecei a construir o desfile, eu falei, bom, primeiro vamos lá, não cabe, eu quero o desfile, obviamente, todo formado de trans feminino, eu falava, porque eu queria falar, discutir o feminino ali, aí eu falava assim, pô, mas isso não cabe na passarela do São Paulo Fashion Week, então pode estar dentro do evento, mas essa coisa de montar um cenário e colocar ali a menina, eu queria desconstruir o próprio feminino nelas, porque elas procuram sempre andar, como os modelos andam, eu falei, não, tem que ter escada, tem que ter sobe e desce, tem que ter um outro plano de visão, eu falei, eu quero fazer isso num teatro, e aí eu cheguei ao Teatro São Pedro, que é um teatro que ele foi cenário da resistência contra a resistência política pela classe teatral de São Paulo da década de 60 e 70, foi o primeiro teatro onde foi encenado uma cunaíma, então tem muita história ali, ali tem cheiro de história e de resistência, eu falei, vai ser ali, mas eu queria, eu não queria que elas ficassem sabendo, tinha que ser surpresa para elas, para o casting, para quem elas iam desfilar e que não fosse São Paulo Fashion Week, então abriu-se um casting, os produtores de elenco, que são, que tem uma equipe maravilhosa, e eles pegaram e foram procurando modelos e falavam assim, olha, é para fazer um desfile no Teatro São Pedro, ponto, só isso, e me mandavam as fotos e eu ia selecionando, e agora é uma coisa que foi bem curiosa, porque esse casting era formado por donas de casa trans, professoras, modelos, secretárias, garotas de programa, quer dizer, estava ali o recorte da sociedade brasileira, e de novo, os invisíveis, porque nós estamos falando de um país em que a vida média de uma trans é 33 anos, e bom, morreu por violência ou por suicídio, é uma terrível a história. Atos e fatos como esse, estou usando atos e fatos, que é uma expressão bem jurídica, que a gente gosta muito no meio jurídico, que dão essa visibilidade, que tira um pouco da invisibilidade, para alguns incomoda, mas mostra um cenário, e que no direito, até há pouco tempo, para uma, e aí surgem, nesse contexto social, novas expressões, como cisgênero, que é cisgênero, transgênero, que é aquele que tem, na sua certidão de nascimento, o nome correspondente ao sexo biológico, e transgênero, que é o contrário, que não tem. Isso foi uma luta no direito, e até muito pouco tempo atrás era uma peleja, alguém que queria uma trans, ou um trans que quisesse mudar o nome, ele tinha que se submeter à cirurgia, e muitos não queriam se submeter a isso. E tinha, e tinha recurso, e não conseguia. Hoje, nós já conseguimos, já avançamos, muito hoje, está simples, está simplificado. Isso foi um avanço, e esses avanços, eles se dão muito em razão desses impulsos que a arte dá, e é isso que eu quero te dizer, que talvez você não tenha dimensão política disso, mas isso vem conectando com o direito. E quero falar também, só antes de passar, encerrar sobre esse desfile, porque tem outras coisas para a gente falar, é que tem uma outra categoria invisível, que essa é realmente invisível, que são os intersexuais. Intersexuais são os que se chamavam, ou ainda conhecidos como hermafroditas. A Berenice, que sai sempre na frente, Maria Berenice Tias, vice-presidente do IBDFAN, publicou a primeira obra, eu inclusive escrevi nesse, sobre os intersexuais, que é uma população enorme, que são aquelas pessoas que nascem com sexo duplo, vamos dizer assim. E isso até hoje, e por causa desse movimento, do IBDFAN, inclusive, que não acontece mais, uma violência contra essas pessoas. Qual violência? Quando nasce, tem que fazer uma cirurgia para definir se é homem ou se é mulher. E quando aquela pessoa cresce, às vezes fez a cirurgia para torná-la mulher, mas quando ela cresceu, ela era homem. Então, isso é uma violência vindo da condição. essas categorias que acontecem, que são invisíveis, quando elas começam a ter um lugar ao sol, elas vão conquistando direitos. E a arte vem ajudando a conquistar isso. Tem um filme maravilhoso. Você assistiu um filme argentino, recente, sobre esse assunto? Não. Ah, eu sou péssimo de nome. Eu esqueço o nome dos filmes. Mas, olha, correm lá no Netflix, colocam filmes argentinos e é um dos mais recentes. Com Darim, inclusive. Todos os filmes são com Darim, os argentinos. Mas a história é muito bem construída, que é essa história. É muito, muito legal. Olha lá. O Zanini está dizendo é XY o nome do filme. XXY. É, o filme. Bom, então, olha só. O realço importante aqui do nosso convidado desta noite, o Manoel do Fraga, é para mostrar de como a arte pode ajudar a transformar o direito nas suas diversas linguagens. A linguagem cinematográfica, o teatro, a performance, a música, a literatura e a moda também. Por que não? Então, vamos continuar aqui a nossa conversa dessa conexão direito de família e arte, moda. Com uma outra, você pode falar de outras que você se lembrar, Ronaldo, mas eu me lembrei aqui, não lembro de todos, eu também não lembro com a memória muito boa, que é um extremamente político, que é o Colina da Primavera, que é a história, aí vai além da questão moral, sexual, mas de uma questão eminentemente política. Então, ao invés de eu falar, conte você o que foi esse Colina da Primavera, como é que isso se conecta, pode se conectar ao direito também. Não propriamente ao direito de família, mas também, mas o que foi esse desfile, Colina da Primavera? Olha, tem coisas que, como eu estava dizendo, Rodrigo, que a desgraceira já está, a terra já está, a gente já sabe como é que está aí fora. reforçar essa desgraça, todo mundo já sabe. Então, eu tenho uma predileção da arte que abre frestas de luz no meio da escuridão. E é isso que eu procuro fazer com o meu trabalho. Nessa história, por exemplo, do desfile das trans, a música, até isso é curioso, só quero falar um pouquinho, porque a música também para mim é muito importante, e eu lembro que eu estava à noite dirigindo e tocou por acaso no rádio o Bandolins do Oswaldo Montenegro. Quando eu escutei, eu falei assim, cara, eu não sabia que essa música ele fez para uma trans ou para uma travesti. É dela o ponto central dos bandolins. Eu acho até que nem era, porque ele levou um susto quando viu a música no desfile. Mas depois que vocês escutem a letra do bandolins, vocês vão ver que é perfeito. É perfeito. E no final, aquela cena, que também é inspirado em uma conversa que eu tive com a Berenice, com a Berenice, que você disse, Maria Berenice Dias, que a Berenice estava dizendo que ela é madrinha de grupos, de trans, travestis, no Brasil inteiro e tal, e que tem um que ela visita em Teresina. E ela me contou que teve a oportunidade de visitar um asilo de travestis. E ela falou assim, Ronaldo, você não tem noção da tristeza, porque no final elas cuidam delas mesmas. E não tem um fiapo do glamour. São travestis pobres. Então, onde o silicone desceu, não tem o glitter, não tem a puma, não tem o paipê. Que dá vontade de pegar e levar essas roupas para lá para elas se montarem de vez em quando. Entendeu? E muita maquiagem. Falar para a Natura, mandar para lá para as meninas, fornecer a maquiagem para as meninas de lá do Piauí. E aí, nessa fala dela, isso também ficou na minha cabeça. Então, aquela cena final do desfile, quando a última sai, imediatamente nós tínhamos que tirar a roupa dela, quando a cortina fecha, todas estavam com a underwear por baixo. E elas dançando, um tango, umas com as outras. E no ensaio, você tinha que ver o amor que despertou entre elas. Então, foi um desfile que no final, quando eu despenco ali, que eu desabo, chorar. Claro, que quando você entrega um trabalho de um tempo, você tem uma carga de emoção muito grande. Mas esse, eu nunca tinha vivido algo parecido. Porque do dia anterior do ensaio, quando eu entro no palco e elas viram para quem elas iam desfilar, então, portanto, era o São Paulo Fashion Week, muitas falaram assim, eu estava achando que era um evento de gueto. Mas como tinha um cachê, eu vim e passei e tal, e aí nós começamos a ouvir as histórias particulares de cada uma delas. E tinha meninas do Brasil inteiro, tinha uma de Boa Vista, de Roraima, que depois que eu fui fazer o desfile lá, bom, primeiro que eu não sabia que Roraima, o demônio foi eleito com 99 e tal. E eu fui dar uma palestra e eu não sou de falar. Você pode imaginar, eu ia falando, as pessoas, eu comecei em lugar. e mostrei o vídeo. E uma das meninas era filha da cidade, que saiu fugida de lá, porque a irmã gêmea dela foi assassinada. E ela também estava na lista para ser assassinada, e ela conseguiu escapar. Então, quando mostro na cidade, lotado para o auditório, ela dando depoimento. Ali eu nem sabia, fiquei sabendo disso depois. E aí, o Colina da Primavera, que foi o que você... esse desfile, eu estava em Israel, eu fui fazer uma viagem de, sei lá, duas, três semanas por Israel, e toda a Israel, a Israel da idade de mil anos atrás, até a Israel de 2022, que é Tel Aviv. Mas uma coisa me marcou, e aquilo, para mim, eu falei, isso aqui é o fio da meada para eu criar um conceito de uma coleção. Fui ver tempos depois. Eu entrei em um café e o café tinha um cardápio e o cardápio estava escrito em hebraico. Eu perguntei o que era, porque não tinha produção em inglês, e estava escrito. Nesse recinto, nesse café, quando se senta à mesa um judeu e um árabe, um palestino, a casa dá 20% de desconto na conta. Aí, quando eu olhei para o entorno, eu vi famílias de árabes e judeus com crianças, casais gays, mulheres, e eu olhei e falei assim, gente, isso é o mundo ideal. Tocando uma música linda no piano, me deu vontade de ficar ali para sempre, de morar ali naquele lugar. Aí, quando eu saí, a rua estava toda, esse bairro de Tel Aviv, quem já foi a Tel Aviv, ela é toda enfeitada com laranjeiras. Então, aquele perfume de laranja, as pessoas não colhem as laranjas, as laranjas caem na rua, porque já sabem que é para enfeitar as ruas. Parece aquela coisa... Então, aquele perfume das laranjas, com essa história, Tel Aviv, em português, quer dizer, a colina da primavera, e daí nasceu esse desfile. É um desfile que aconteceu em 2018, entre o primeiro e o segundo turno, uma semana antes do segundo turno, onde os nervos estavam, a flor da pele, falaturas expostas, e eu falei assim, não, eu quero falar que estamos cansados de guerra. Vamos colocar as armas no chão e onde as pessoas se reúnem, chegando na guerra, na mesa, na comida. Então, foi feita aquela mesa com aquela comida que eles brigam entre eles, árabes, judeus, brigam pela autoria até da comida e tem um detalhe que quem estava em casa ou quem estava lá talvez não prestou atenção, a decoração da mesa eu pedi que tivessem livros e eu ainda listrei os livros que eu queria que tivessem ali. Muita Constituição, livros de filosofia, livros de história e alguns de geografia. Então, eles empilhavam e ali estavam os candelabros, estavam os arranjos desse detalhe. Eu abro o desfile com dois modelos amputados, porque não tinham perna, já tinham desfilado para mim em outra coleção. um tem uma cara muito com os traços de judeu, o outro a cara meio de palestino e eles vinham vestidos com detalhes da roupa, do paramento da roupa deles, que isso também vai estar na coleção inteira e as pessoas vão olhando aqueles dois homões e eles encontram e se beijam na boca. E depois vem um casal de velhos que também o choque que é pensar em desejo e sexo para alguém que já passou dos 70, dos 75, que eles também se beijam e depois duas modelos, uma loira e uma negra que também se beijam. Aí pronto, eu falei, é isso que eu queria falar desse desfile. Nem precisava ter os modelos, nem precisava existir a coleção, mas existiu. Depois teve uma roda em volta da mesa, eles trouxeram as pessoas da plateia para a mesa e tem muitos dos meus desfiles, do meu trabalho, a coisa fica mais... Eu sou ali um instrumento para fazer aquilo acontecer. porque depois que passa, eu falo assim, nossa, como que eu fiz isso na hora certa, naquele momento certo? Talvez porque eu me cobre muito essa história de pensar uma linguagem de moda, uma abordagem de moda, que não tente adivinhar futuro. Paco Rabanne jurou que estaríamos vestidos de prateado agora, mas isso não aconteceu. Ou a moda é que tentem lá na década de 20, a década de 50, trazer essa história para cá. Ou difícil, ou desafio profissionais de moda é falar de hoje. E não é fácil, porque o espelho está aqui, você precisa de distanciamento. Por isso que é importante esse tipo de conversa. Estou conversando com você, já fiz uma live com um psicanalista, com uma psicóloga, dia 25, tem um médico antropossófico, o Mikael. Então, assim, o meu desejo é esse, é esse lugar que eu acho que a moda deveria estar. E essas conexões que é o final, a arte, ela fala e fala também do amor. O amor foi e vai continuar sempre sendo revolucionário. E principalmente num tempo desse que se espalha tanto ódio, eu acho que o amor, a fraternidade, tudo isso é muito importante, importante para o direito. A novidade, o seu trabalho não é novidade, porque você já faz isso há muito tempo, o Belíssima Mente Bem, acho que a novidade é essa conexão, quando é que a gente podia pensar que isso poderia ajudar a pensar melhor o direito de família. Mas eu não sei se você tem outros desfiles para falar, ou se a gente pode mudar um pouco de assunto porque o nosso tempo está acabando. Então, eu queria falar de uma outra coisa aqui, que é de um outro trabalho que você tem feito, que é muito interessante também, e que tem alguns e tem muito a ver com o direito de família. Podemos mudar de assunto ou você quer falar? Deixa eu te falar, você é o dono da casa, eu estou aqui de visita. Vamos mudar de assunto e depois eu sugiro que vejam o link lá dos desfiles, porque ao ver a inspiração é muito maior do que ouvir, claro. E o Ronaldo tem feito no Instagram dele, que vocês podem acompanhar, o café, o café com estilista. E vários desses personagens que ele trouxe que são, que tem tudo a ver com o direito de família e que fala também do preconceito. Então, acho que, Ronaldo, ninguém melhor que você vai falar o que é esse café, que esse café é meio esquisito, parece meio doido. A Adriana está aí presente, Adriana Belo, obrigado, Adriana. Mas você conversa com os mortos, como é que é isso? Que delírio é isso? Bom, essa história nasceu no início da pandemia. Eu estava sozinho em quarentena, porque eu tinha voltado do Rio de Janeiro, então fiquei três semanas sem contato com ninguém e um dia eu comecei a olhar a minha estante de livros. Estava tomando café do lado, do jeito que eu estou aqui, olhando para ela e eu falei, ah, eu não quero ficar sozinho, eu vou começar a encontrar com pessoas que eu amo que vão me dar sustentação. Me ajude aí, Mário de Andrade, me ajude, Drummond, me ajude, fulano, me ajude, ciclano. E aí eu lembrei que uma vez eu fui na casa da Elke, Maravilha, e a Elke tinha em uma sala dela com fotos nas molduras de todos os grandes, as grandes pessoas que ela encontrou ao longo de uma vida. Então ela falava que às vezes ela acordava muito mal, ela estava com um problema, ela sentava e olhava e os olhos dela iam até Clementina de Jesus. Ela sentava e conversava com Clementina. Clementina lhe dava conselhos. Ou no outro dia era o Chacrinha. Eu falei, vou fazer igual a Elke. E eu comecei a pôr a mesa de café e querendo dividir com os amigos, liguei e o Instagram e comecei a conversar como se estivesse conversando com a pessoa ali. E o negócio começou, as pessoas começaram a vir enlouquecidamente. E a imprensa me ligava e falava assim, porque você está falando com morte. Eu falei, alto lá, morte somos nós. Eu estou falando com vivos. e é muito interessante, porque nesse momento desse mundo aos pedaços, destroçado, esse mundo que já estava respirando por aparelhos há muito tempo, é importante a gente olhar os verdadeiros mitos da cultura brasileira. As pessoas que forjaram ou pensar no Brasil. Que vai desde o Marací de Almeida, passando por um Calbi Peixoto, chegando a um Lupicínio Rodrigues, a um Ernesto Nazaré, a um Vila Lobos, uma Clara Nunes. Quer dizer, esse universo vasto e não raro. E é muito engraçado, porque quando você senta para conversar com a figura, você está ali com o nascimento, com a vida, com o que ela construiu e com a morte. Então, isso é um alento, porque você fala assim, gente, tudo passa. Então, você vê conflitos ali. Por exemplo, um dos conflitos desse grupo, muitos eu passei por família, que eu falava assim, nossa, cara, se fosse hoje... Por exemplo, aquele menino lá, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, ele vai encontrar com o Araci na Alemanha. Araci, a mulher dele, casou muito jovem lá no interior do Paraná. Um casamento péssimo, mas ela era muito à frente do seu tempo e ela falou, não, vou ficar casada. E não existia divórcio no Brasil. Então, a família, que tinha uma tia da Alemanha, ela é descendente de alemães, pegou o Araci e mandou o Araci para lá com o filho. O Araci falava várias línguas e conseguiu um emprego na embaixada, no consulado. Aí que ela conhece Guimarães Rosa, que tinha separado da mulher também no Brasil. Uma história de amor que todo mundo já conhece. Eles voltam para o Brasil, ainda sem o divórcio, e eles vão se casar na embaixada do México no fim dos anos 50, no Rio de Janeiro. Porque no México já existia divórcio. Pois é, então eles tinham que superar algumas barreiras jurídicas, por exemplo. E como você, como o nosso tempo está acabando, eu não posso deixar de destacar essa conexão. Ah, não, dá tempo ainda, menino, tem 10 minutos, tem que dar para o trabalho. Pois é, mas... Eu não sei se é a mesma coisa que eu estava pensando, porque uma das funções do direito de família, do IBDFAM especialmente, é ajudar a acabar com o preconceito. E ainda há muitos preconceitos. uma delas, que eu acho que você conversou, foi com a Ângela Maria, por exemplo, que é uma cantora sensacional e que era casada com uma pessoa 40 anos mais jovem, né? Você quer falar? Eu acho que do Nelson Gonçalves e tem vários... Então, todos eles têm uma história, mas eu acho que talvez no direito de família, a que é pedrada, que sofreu, que pagou, por isso foi aquela menina Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira. Porque a Dalva de Oliveira, ela casa com o Erivelto Martins, eles montam o trio de ouro e foi um sucesso tremendo. Só que o Erivelto Martins era um homem da sua época, machista, ciumento, tinha muitas amantes e Dalva era a estrela Dalva. E ele pega e resolve acabar com isso. Ele virou um inferno na vida dessa Dalva de Oliveira. Além de sentar o porrete nela. Aí um dia, ela tomou coragem, falou, eu não quero, eu vou separar. Ela tinha um filho, que era o Peri Ribeiro, que depois se tornou um cantor, se tornou um cantor e ela coloca o Erivelto para fora. O Erivelto Martins tinha um amigo que era o colunista mais influente da época e ele começa a colocar nos jornais mentiras sobre a Dalva de Oliveira. Que ela tinha amantes, que ela cheirava muito cocaína, que ela fazia orgias com a criança em casa. E esse material que saiu no jornal, o advogado usou contra ela e ela perde a guarda do filho. Por causa de fake news. que eram as fake news. Fake news. Fez fake news com a história da história lá. A coitadinha da Dalva de Oliveira perdeu a guarda do filho, só viu o filho duas vezes por ano nas férias escolares. Ela começou a beber, o alcoolismo dela começa aí. Aí ela vai para a Argentina fazer um show. Quando ela estava retomando a carreira, conhece um argentino, se apaixona, ela casa com esse argentino. O sonho dela era ser mãe de uma menina, adota uma menina. mas ela tinha que ir voltar por conta dos shows e por conta dos filhos. De novo, o marido argentino, ciumento latino, macho e ciumento, ele vai e entra na justiça para... Ela pediu a separação do argentino e ele entra na justiça para pedir a guarda da filha. Ele usa o mesmo material do Erivelto Martins de anos atrás. Então, tipo assim, olha, ela já perdeu a guarda de um filho porque ela fez isso, teve essa conduta. E o caro argentino usa o mesmo golpe. Aí ela perde a guarda da filha também. Então, aí Dalva de Oliveira fica mal falada na família brasileira. Teve duas grandes estrelas mal faladas por isso, que é Dalva de Oliveira e Elza Soares. Elza Soares também, o Garrincha, tinha uma mulher com uns 300 filhos e um advogado desse de porta de cadeia pega a mulher lá no interior, põe na capa do cruzeiro e fala, enquanto ele está com as estrelas, com a estrela, os filhos estão à míngua. Que era tudo mentira. Então, assim, a Elza Soares foi apedrejada no Rio de Janeiro. Ela estava na piscina da casa dela, subiu no mundo, deram pedrada na cabeça dela. Então, tem uma geração de mulheres e quem apedrejou essas mulheres? As mulheres, as bonecas. Tem, sim. Agora, tem uma história do Erivelto. Eu tenho uma birra do Erivelto, mas eu acho o Erivelto um puta compositor. E a Dalva de Oliveira, ela casa, depois ela vai ter um amor 20 anos mais jovem, mas ela já estava, já tinha saído de moda, empobreceu, veio câncer e tal. E, quando ela morre, ela, no leito de morte, um dia, na vesta, ela não tinha, estava no cérebro, então, ela tinha visões e tal. E ela pegou e disse, ele acabou de sair daqui, ela falou para o filho. Quem? O Erivelto, seu pai, veio aqui, ele veio me pedir perdão por tudo. O Erivelto nem falava de Dalva de Oliveira. Aí, o que que acontece? Nos anos 80, o Erivelto Martins, no início dos anos 80, entrou numa padaria lá em Copacabana e escutou duas futriqueiras falando, ah, aquela lá é uma piranha, é igual a Dalva de Oliveira. porque sinônimo de piranha virou Dalva de Oliveira e Alza Soares. Ah, Dalva de Oliveira, é igual a Dalva de Oliveira. Ele disse que ela entrou, falou, se alto lá, quem são vocês? Lá, limpem a boca de vocês para poder falar dela. Aí, elas viram o que é o Erivelto. Tipo, mas o que é que nos convenceu? Ele foi para casa e fez a letra daquela música. Como que é a letra? Aí, quem se a mulher é perto de mim? Bom, enquanto você lembra aí, pois é, enquanto você lembra ali, eu estou, está vendo aqui, Ana Terra... Não falem dessa mulher, não falem dessa mulher, se vocês colocarem não falem dessa mulher, vai aparecer a música, a música é ótima. Tá, mas só para a gente, porque nós temos que começar a fechar, a Ana Terra bem lembrou que está participando aqui, falou que, a partir desse caso da Dalva de Oliveira, lembrando as expressões modernas, que é a fake news e alienação parental, foi feita uma alienação parental com o filho, enfim, essas coisas que ainda hoje acontecem. É isso que eu queria saber de você, que truque que os eriveus dão hoje, hein? Pois é, hoje é mais sutil, continua, porque alienação parental é um nome novo para uma maldade antiga, isso continua acontecendo, só que mais sutilmente, não é falar, seu pai não quer te ver, seu pai não veio hoje, seu pai está dirigindo embriagada, eu fico tão sozinho aqui, quando você vai ficar com seu pai, coisas mais sutis, e a alienação parental, que é uma grande questão hoje para o direito de família, obrigado Ana Terra por ter lembrado disso, mas nós vamos precisar encerrar, porque senão o Instagram vai nos encerrar, e essas tramas do direito de família, esses dramas do direito de família, tem um muito que não vai dar tempo de falar, porque nós vamos ser cortados em dois minutos, que é do Nelson Gonçalves, mas quem quiser pode ver lá no café, e o Nelson Gonçalves é uma história de paternidade, que também é uma questão que persegue o direito de família, o Brasil tem mais de 5 milhões de pessoas sem o registro do pai na certidão de nascimento, tem, como eu já disse, 50 mil crianças em abrigos à espera de uma família que nunca chega, ou seja, a questão do pai, ela sempre foi, continuará sendo fundamental para todos nós, então, Ronaldo, fica com gostinho de quero mais, vamos pensar em outras conversas, mas quem quiser saber mais detalhes dessas histórias maravilhosas, vai lá, veja no Instagram do Ronaldo, e suas palavras finais. Eu estou com um canal, tem um canal no YouTube agora, que eu coloquei lá, estou colocando todos os desfiles, todos os documentários dos desfiles, e vou colocar também os cafés, eu dei uma parada nos cafés, porque eu estou com muita coisa para fazer, tem muita roupa para lavar, a faxina não está me dando conta, entendeu? Ser dono de casa está foda, mas eu volto com os cafés rapidinho, aguardem aí. Bom, nós temos 15 segundos só, obrigado, gente, pela participação, vamos continuar essa conversa, vamos deixar isso gravado, isso é só uma amostra para essas conexões, para essa costura, para pensar os dramas e tramas do direito de família. Obrigado, gente. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.